Este é mais um tema O Filipe Fonseca Produções Juntamente Da Alemanha Ale Vamos Alegria Este tema Vai dedicado a todo o Portugal E toda a Espanha Abrimos Rota Abrir el Corro Se vai tocar Filipe Fonseca A cantar Tu és tão doida Quando sai com meus amigos Não me paras de ligar Tu pensas que estou te traindo Não sejas chiumento Estou bebendo uns copinhos Com meus amigos E com meus compais Ai, não, não, não Sei de doida Tu sabes que te amo E nunca te vou deixar Ai, meu amor Não sejas tantos celos Ai, meu amor Tu sabes quanto te amo Amor de minha vida Quanto te amo E nunca te vou deixar Es mi amor E este cabelo E tu sabes que eres mi vida Mira, te quiero A toda mi vida Vivi contigo Filipe Fonseca Filipe Fonseca Filipe Fonseca Fale 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 Alegria! Feliz Mirocega! Mira, te quero Para toda a minha vida Vivir contigo Hasta a morte O meu amor Eu te camelo Tu sabes disso És minha vida Olha, eu quero Para toda a vida Viver contigo Até morrer O meu amor Eu te camelo Tu sabes disso És minha vida Olha, eu quero Para toda a vida Viver contigo Até morrer Até morrer Tchau, tchau E aí Obrigado.